A expectativa não está muito alta, tanto localmente como internacionalmente. Em Mayan, nós temos praticamente o que a maioria, o grupo técnico não está chegando. Algum membro de prensa também está chegando em Mayan. Eu entendi que os visitantes não estão. Algum está começando a chegar de Mayan, mas o avião não está entrando antes. A promoção internacional estava tremenda. A turma recebeu-nos meia hora, a maneira que nós pedimos um ASPRAC. Nós recebeu-nos meia hora, a gente tem que ter contado com bom respaldo de prensa internacionalmente. E depois de reparar também, é a cobertura que nós temos para o evento dia em dia. Nós temos prensa de Venezuela, Colômbia, Argentina, Inglaterra, Holanda, Surnam. Assim está, a cobertura está completa. A turma de nossa cooperação estava muito grande para nós. A turma recebeu-nos, Niki Jam, Pitbull, o último seminário. A turma de Pitbull lançou-se no Facebook, ela lançou-se no Twitter no dia que passa. A turma de cooperar, Carlos Vives, Niki Jam, Jerry Rivera. Assim está, a meia, a gente estava muito grande em parte. Com detalhes de artistas, quando a gente estava publicando-se no social media. A turma de cooperar, a gente estava publicando-se no escenário de Taya Aki, praticamente, foi um escenário de luz. Nós não estávamos discutindo, fora nenhum rider de Pitbull, nem Carlos Vives. Assim está, por conta, mas vai ter um espectáculo tremendo. Obrigado. Obrigado.